Fala gurizada, BlizzHQ, estou de volta aqui com a série de Dragon Age 2, no último episódio basicamente concluímos uma quest aqui da Aveline, uma quest secundária, envolve a Aveline, que ela se tornou capitã da guarda de Kirchhoff, e encontramos aqui o Sporio Negro, que é uma espécie de mercado especial, que foi adicionado posteriormente em forma de DLC, se não me engano, ou foi em bônus de pré-venda, mas enfim, é uma DLC, ela estava no jogo base inicialmente, então dá para fazer várias coisas aqui, comprar novos itens, enfim, até eu fiquei de dar uma organizado no inventário, mas eu acabei não fazendo isso, em off, até tem que ver se dá para vender algumas coisas aqui, vou vender aqui, eu sei que eu disse que no último episódio eu faria isso em off, mas eu vou vender aqui é mais fácil fazer isso agora, arco, chave de mercenário, mercenário, tinha que dar uma analisada com calma nesses cajados para ver qual é o melhor né, se bem que todos eles custam apenas uma, é só para desocupar espaço no inventário mesmo, elas custam apenas uma moeda de bronze, tá, eu não vou perder tanto tempo assim com o inventário agora, vou fazer isso em off mesmo, tem que seja no próximo episódio, para não ocupar tempo aqui do vídeo, bom, vamos definir o próximo, o próximo objetivo né, hum, esse aqui é interessante fazer, mas acho que vou fazer depois, isso, tá, a gente precisa, hum, juntar 50 soberanos né, para poder fazer a quest principal aqui, fale com o Varick no encorcado na cidade baixa, o interessante é que o Varick está conosco né, então, mas mesmo assim eu tenho para poder destravar o diálogo eu tenho que ir até a cidade baixa, acho que eu vou marcar essa como ativa, companheiros, tá, também essa aqui seria, bom, acho que eu vou fazer primeiro a quest da família aqui do, do Hulk, e depois eu vou para a do, a do Varick, tá, aqui são as, as quests de DLC, ok, vamos lá, cidade da sombra, caramba, ah lembrei desse cenário, ok, tava tentando lembrar o que que tinha aqui, o que é isso, Varick, have you penned some warnings for the lawless, who's that for, the most criminals, big readers, seems like pacifying the nobles, pictures then, it was just a suggestion, well, how about a giant sign that just says don't, you could hit people with it, thank you, I get the point, set, Tom Wise, Tom Wise, huh, oh, Hulk, haven't seen you since Mirren hired me for that red iron job, been a while, heard you're going on some expedition into the deep roads, and right into Darkspawn territory, sure that's wise? We can't all make a living in the Undercity, just watch your back, that's all I'm saying, say, you still in the market for some poisons? The red iron has been scarce, and business has been a little slow, you find any rare reagents and want me to whip you up something, just let me know, in fact, since you're an old friend, here's a recipe, my speciality, everyone needs an edge sometimes, right? Certo, conseguimos mais uma receita aqui de veneno? E aqui a gente pode fabricar venenos, ok. Não posso criar nada, na verdade, ok, tudo bem. Vou abrir mais uma opção, né? Deixa eu ver se ele... Tá. É só aquele diálogo inicial, né? Vamos explorar. Isso vale a pena. Oh, bandidos, vale a pena. Ha! Yeah! Come on! That's with a total! Oh! 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 Eles simplesmente nos atacaram, não tinha o aparente, mas, ok. Palos mortal. Deixa eu ver se consigo curar o ferimento que ela está aqui, consigo, vou ver, destruir, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Bom, vou explorar tudo só para garantir que eu vou pegar todos os itens, mas pelo visto não tem muita coisa, não. Escombros, sair, não, não sai. Vamos dar uma olhada aqui, porque... Ok. Queria entender o mapa, porque a gente parecia estar tão alto, mas agora compreendi. Opa! Eu acho que essa é a porta da sala. Vamos lá e ver por que o Gamlin mentiu. Eu não posso fazer isso. Eu não acho que eu posso fazer isso. Não vai acontecer. Eu não posso fazer isso. Tá, não vou conseguir. Será que o Verick consegue? Você quer que eu faça o quê? Eu não acredito. Não tem experiência suficiente. Vamos focar na missão então. Vamos lá. Estou indo para o Brasil. Estou indo para o Brasil. Estou indo para o Brasil. Vamos. Foi rápido. A história de Kirkwall, capítulo 1. Não vou ler. A história de Kirkwall, capítulo 1. A história de Kirkwall, capítulo 1. A família de Amel. Mais combate. Uh, droga. O ângulo não favoreceu aqui o combate. O ângulo da câmera. A história de Kirkwall, capítulo 2. E opa, cheio de armadilha. Fiquei no mago, né? Lógico. Fiquei no mago, né? Chave do cofre. História do circo. Ok. Estamos próximos. E aí? E aí? E aí? Ainda não. Bom, eu vou continuar aqui, porque provavelmente se eu escolher a primeira opção, a gente vai direto para o acampamento, para a casa do Hulk. Então, eu vou dizer não. Eu ainda quero olhar para o acampamento. Ok, mas rapidamente. E aí? Certo. Justamente porque eu quero pegar tudo. Opa! Inventário. Inventário cheio. Vendo aqui se eu consigo abrir espaço. É, eu devia ter limpado o inventário antes de vir para a missão, né? Agora paciência. Eu não gostei desse capacete que ela está usando, mas enfim, é o melhor que temos no Moines. Ah, droga. Mas é o seguinte. Achei que ela tinha subido de nível. Ah, tá aqui Aumentou o nível Da armadura dela Ok Certo Achei que ia ter mais mapa Você realmente não tem medo de apóstates? Não mesmo um pouco Sunshine, eu sou um Dwarf Caso você tenha perdido esse detalhe Dwarfs não estão completamente imunos à magia, sabe? Não, não, não Eu disse que há pelo menos 30 pessoas Nesta cidade que iriam matar a minha família Por causa de apóstates Com uma equipe de mercantes Que respiram na sua cabeça Nesse caso, eu entendi Certo A ver se tem algum mercado próximo Aqui Aqui Vou vender esses itens que com certeza não irei usá-los. Vamos lá. Esse aqui é bem mais forte. 22 de dano de fogo contra 11 de fogo. Interessante. Um pouquinho mais forte. 79 de armadura. 80 de dano de fogo. 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 Fechado, opção de saúde, opção de Lyrium, será que vale a pena comprar? Vou comprar, por mais que eu gaste aqui um soberano, acho que vale a pena, aqui eu acho que não vale, tudo frio. Certo, agora não precisam de mais nada, só vou trocar o cajado dela aqui, um bem mais forte. O escudo da Aveline, acho que a gente podia trocar a arma também, mas... Certo, bom, já perdemos bastante tempo aqui com inventário e mercado, vamos seguir em frente, eu tenho que voltar na casa do Hulk agora para poder falar com a mãe dele. O melhor dela, eu fico chamando o Hulk masculino, mas é a Hulk. Tem que me habituar isso. Bom dia para você. Sebastião. Sebastião. Quem é esse Sebastião? Opa. Eu acho que ele é um personagem da DLC, por isso que eu não lembro dele. O painel do cantor da Cidade Alta é o Príncipe Sebastião. Um grave crime foi cometido contra todos os livres pensadores das fronteiras livres. A família Vael, governante de borda do abrigo, minha família foi brutalmente assassinada, até mesmo o mais novo bebê de colo. Este massacre foi realizado por um membro da Companhia dos Mercenários Flint. Ofereço uma recompensa para a cabeça de cada soldado da Companhia Flint nas proximidades do Cidade de Kierkegaard. O Príncipe Sebastião Vael. Aceitar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Dever, é justamente uma quest de DLC, vou seguir, vou continuar a quest aqui da campanha principal, por enquanto. Vamos voltar para a casa do Galen, ou Gunling. Você solde meus filhos em servitude. Agora você me pediu para pagar a renda? Talvez apenas... colocar algo para comida? Nós descobrimos o will. Ele me desistiu, mãe. O pai te deixou tudo. Aqui, olhe. Ah, eu deveria... talvez... para minha filha, Leandra, e todos os filhos nascidos dela. O estado em Hightown, e todos os rendimentos associados... Veja a parte onde Galen deixou apenas um estipendo, para ser controlado por você. Galen, como você poderia... Você é a pessoa que fugiu, Leandra. O que aconteceu com amor é muito mais importante do dinheiro. É. Você nem até voltou para o funeral. Os filhos estavam um pouco frio. Todos nós temos nossos desculpas. O meu estava procurando uma vida que você abandonou. Quanto tempo eu era para esperar? O que eu era? O que eu era? Eu não posso fazer isso. Não sei se você não me deixou. Não sei se você não me deixou. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu... E não há nada que eu posso fazer para voltar. Eu não esperava isso, Gamlon. É suficiente para saber que a mãe e o pai não morreram com medo. Eu vou pedir a Viscount para o direito de reclamar o estético. Faça uma vontade, você terá sua casa de volta em semanas. Você não tem a coragem ou a coragem para conseguir uma audiência com a Viscount. Você tem que ser alguém na cidade para viver naquela casa novamente. Então eu deveria começar. Bom, concluímos mais uma quest. Na realidade, uma quest secundária relacionada, logicamente, à família da Hulk. Bom, eu vou aproveitar que estou aqui e fazer o diálogo com a Bethany. Por que você não vai pegar algo no mercado? Você poderia usar um pouco de água. O que? Ei! Eu não acredito que Gamlon stole a mãe. toda a mãe. Eu posso acreditar. Eu posso acreditar. Eu posso acreditar. Essa é a pior parte. Eu nunca poderia virar contra minha própria irmã assim. Essa é a pior parte. Você é uma pessoa melhor do que Gamlon poderia ser. Então, espero que vamos sair daqui daqui daqui. Você sabe... Quando fomos procurando essa will... Eu pensei que estamos fazendo isso para a mãe. Para o que ela perdeu. Eu não sei se que eu soube. Eu não sei se que é muito importante para mim. Eu sei que eu tenho grandos que não me amam. Eu gostaria que eles viveram muito tempo para ver a gente voltar. A gente voltar. A gente. É isso mesmo, não é? Eu gosto de dizer isso. Eu não vou fugir de novo. Nós voltamos. Nós voltamos. O que você acha que Carver teria feito de tudo isso? Ele teria amado esse lugar. Todos os novos brilhantes. Ele teria se arrumado o primeiro dia. E ele teria se arrumado para a sua expediência de profundidade. Qualquer coisa para fazer um nome para ele. Às vezes eu ainda não acredito que ele foi embora. Você pode imaginar se nós crescemos aqui? Seríamos nobilidade. Seríamos grandes paises que trouxeram os olesianos de siltes com pentecostas. O pai era um bom homem. Mas a mãe não deu muito para ele. Sim. Claro. Se ela não funcionou o nervo para o alope, ela provavelmente não poderia resistir os templos também. Se nós nascemos aqui... Você seria nada mais para mim do que um nome que o círculo mantém no meu arquivo. Eu espero. Eu espero, irmã. Eu estou muito cansada de correr. Eu espero. Eu espero. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. So, vamos lá. No número. Taao. 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 Amém.